Jojo sofre muito preconceito, mas afinal, Jojo é anime de gay? Eu vou te dar a resposta definitiva disso e você vai se surpreender. Somos o Jojo 99, o maior canal de Jojo da América Latina. E já segue a gente pra não perder nada de Jojo. Jojo é de fato um anime que parece um tanto suspeito. Mas eu vou te dar três motivos do porquê Jojo não é focado só nesse público. O primeiro é, o autor de Jojo é totalmente fascinado por moda. Então ele faz personagens extravagantes como uma forma de inovar, usar, testar e se desafiar nos seus desenhos. Porque o próprio autor de Jojo não se veste assim. Ele sempre tá de terno e gravado. Dois, só existem oficialmente quatro personagens gays em Jojo. Em uma história com mais de mil capítulos, você tem noção que isso acaba sendo muito pouco, né? Três, qualquer um desses personagens de Jojo são mais machos que eu e você juntos, mesmo com essa aparência um tanto duvidosa dele. Personagens como Jono, Butchara, Chiavaki, fizeram coisas que eu e você nunca teríamos coragem de fazer em uma batalha. Manda esse vídeo pra aquela pessoa que fala que Jojo é anime de vídeo.